Caldo verde no nosso episódio de hoje. Oi, gente! Caldo verde no nosso episódio de hoje. E a base do nosso caldo vai ser a mandioca, também conhecida como aipim e também conhecida como macaxeira. De onde eu venho, ela é conhecida como macaxeira. Mas vamos falar a língua universal. Do inglês, ela se chama caçava e é a nossa queridinha do episódio de hoje. Nessa época fria, nada melhor do que um caldinho quente ou um caldo verde pra esquentar um pouco mais a nossa vida, não é isso? Eu vou utilizar 700 gramas de macaxeira. E a nossa macaxeira, ela vai ser cozida na panela de pressão. E eu vou colocar mais ou menos 2 litros de água ou água até cobrir a superfície da sua macaxeira. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do tipo da panela de pressão. E essa mesma água, depois eu vou bater, quando der uma esfriadinha, a minha macaxeira no liquidificador. Vou utilizar também 500 ml de água pra amolecer um pouco mais o nosso caldo, porque a macaxeira, quando é batida no liquidificador, ela fica com um caldo bem grosso. Aí você coloca esses 500 ml de água ou água até você achar que o caldo ficou não tão grosso, nem tão alto. Vou utilizar 3 colheres de sopa bem cheias de azeite pra assar a minha calabresa. A receita original, ela pede pra usar uma linguiça calabresa. Eu vou utilizar uma linguiça que eu compro aqui de Peru, que é super saudável. Essa linguiça é uma ótima substituta da linguiça calabresa. Mas você pode utilizar a calabresa também na sua receita, se você quiser. Uma cebola média picadinha. Uma colher de sobremesa. Coloral. Eu, no caso, não tenho coloral aqui na Noruega, eu coloquei o pimentão em pó, no caso a páprica. De 5 a 10 folhas de couve picadinhas também. Uma colher de sobremesa de sal ou sal a gosto. E salsinha também a gosto. Se você gosta de muito verde no seu caldo, você coloca a quantidade. Eu adoro, então coloquei um monte de salsinha também. Mas você pode colocar a quantidade que você achar que fica legal. E pica ela bem picadinha. Tá gostando do nosso episódio? Deixa aí o teu joinha. Também eu vou deixar aqui nas descrições o episódio do cuscuz com grão de bico. Que fala muito bem da couve e da salsinha. Ok? Vai ficar aqui embaixo nas descrições. Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. E aperta o sininho das notificações. Que assim você fica recebendo as nossas notificações semanais. E o nosso canal é repleto de receitas saudáveis. E de bem-estar e de nutrição também. Nosso canal é recheado de muitas novidades. E com tudo de bom. Vamos às nossas curiosidades? Como eu falei no início do nosso episódio, a nossa queridinha é chamada de caçava, no inglês. E chega a ficar 5 metros de altura. Surgiu no nosso Brasil, na Amazônia, muito antes de Cristo. A caçava é rica em cálcio, potássio. Tem muita fibra. Tem muito ferro. Vitamina K, que é ótimo para os nossos ossos. E é da nossa queridinha que se faz a farinha da tapioca. A nossa querida tapioca que nós adoramos no Brasil. Não é isso? Uma deliciosa tapioca recheada. Ela é sem glúten, porém tem muita caloria. Então se você está pensando em perder peso, é bom tomar cuidado quando for comer para não comer demais. Vamos lá para as curiosidades do nosso querido couve. Eu só vou pegar alguns dos produtos que vamos utilizar hoje para falar das suas curiosidades. Então vamos ao couve. O couve tem mais vitamina C do que uma laranja. Tem mais cálcio do que um copo de leite. E é fonte de vitamina A, K, B6, manganês, cobre, magnésio, potássio, bectaqueroteno, cobre e tem muitos antioxidantes também. A nossa querida couve é anti-inflamatória, ajudando a emagrecer e com isso tendo ação de detox. Agora vamos lá. O meu caldo já está todo prontinho. Eu vou fazer aqui uma pequena degustação com vocês. Vou arrumar minha mesa e já vem, tá bom? Vamos à nossa degustação. Caldo verde de macaxeira, como é chamado lá no Rio Nordeste. Mas você também pode chamar de mandioca, de aipim ou de caçava. Aqui na Noruega ela é conhecida como caçava. Então vamos lá. O meu caldo ficou um pouco grosso. Eu poderia ter colocado um pouco mais de água, mas eu gosto dele grosso também. E não assei as linguiças demais, porque eu não gosto que fique muito assada. Vamos lá? Uma maravilha. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Vou ficando por aqui e te vejo na próxima. Até mais. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma